E aí Matias, feliz 2013, é nossa pegada, pra ser melhor do que esse ano que passou, em 2013 nós tá aqui ó, todo mundo junto, e é paz, é paz, nós precisamos de paz, tá muito agitado pra vir, e aqui é o DJ Bob, tchau, 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 ai meu Deus, E aí tá em nada, viu Matias, aí é pegada forte, viu Matias, é pegada forte, né, é nóis, aqui é o Bob, ele é parado, tem negócio de pena lá, eita, Mais uma de DJ Bob, Te envia e te invoca, DJ Bob, vai DJ Bob, É nóis, é pegada moleque, eu tô roubando, depois eles vendiram aqui, hein, eu tô roubando as mãos aqui, Boaati, Boa, Castelinho, E aí, E aí, E aí, E aí, Por ruled, E aí, Por deepen, C나 Möglichça, E aí, E aí, E aí, Obrigada, Matias, eu faço sonha com fé. É só a pegada das melhores e riqueiros. É nóis, é nóis. Aqui tem a nó, não tem pra ninguém, nós tá pertinhando. Nós rebeta. Só nóis, só nóis, só nóis, fechou. Fechou. Fechado? Nós, Matias, nós, na festa da telenoide, nós pega pesado. É sempre pesado, que nem o Matias fala. É sempre pesado. Nós rebeta. E eu tenho estigo, eu tenho estigo. Eu tenho estipadação, eu tenho. Eu não tenho, Matias. É pegado, não. É nóis. Entendeu? E a pegada é assistida. Zona show ainda ralde. Zona show. Zona show apoia. DJ Bob. DJ Bob. Vai, DJ Bob. Vai. DJ Bob. É bem. DJ Bob. É, DJ Bob. Vai, DJ Bob. Vai, vai. Vai. DJ Bob. Vai, remix. Sou eu. Sou eu. Sou eu, Zona show. Brasil. DJ Bob. DJ Bob. DJ Bob. Vai. DJ Bob. Vai. DJ Bob. Vai. DJ Bob. Vai lá, Luiz. DJ Bob. DJ Bob. Vai, meu. Vai, Manuza. DJ Bob. É, agora. DJ Bob. Vai. DJ Bob. DJ Bob. 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 DJ Bob. ... ... ... ... ... ... Aplausos Aplausos Eu não tirei foto de... Não... Ele serviu flash e falou... Não, eu tô indo... Para ali... 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 Đi... Vai... D.J. Bob nas picapes vagabundo... Para aí... D.J. é tudo que eu v dou por aí... D.J. é muito forte... G&J é unfolded... D.J. é muito forte... DJ, Bobe! DJ, Bobe! Vamos para eles, vamos lá, vamos lá! O DJ aqui, ó... Ó o DJ! Ela conta no look de a foto do... Ela conta no facebook! Ela conta no facebook! Ela esquina... Ela é top! Ela é top! Vamos lá DJ Bob Vai Bob, vamos lá Bob Vai Bob Vamos lá 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 Bob